Oi, Sônia. Oi. Tudo bem? E esses teus passarinhos, hein? Os passarinhos são meus amores, olha só, que coisinha mais amada. Esse é o Fred, ó. Né, Fredinho? É o amorzinho da mamãe, é muito querida da mamãe. É muito querida da mamãe, né, meu amor? Ela tem o cheirinho só dela. Cada um tem seu cheirinho. Mandar um beijo no coraçãozinho dela, né? Deixa eu ver se eu consigo ver essa aqui. Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. Meu Deus do céu, não faço outra coisa. A minha vida tinha passado, domingo, equilíbrio, o tempo todo. Noito desse, não vejo pra ver, não gosto. Fico aqui com eles, né, querida? Adoro comer, comer. Adoro comer. É comer comida na minha boca. Com banana? Que importante comida pra eles. É, raçãozinha de calopsita mesmo. Tem ração de calopsita, de perigo. Não come alface, nada? Mamãe e couve. Couve? Couve. Couve, ele come. Agora, é o teu caso. Se um dia tem um, não pode ter cachorro. O cachorro come. Não. Daí, não tá acostumado, né? Não, tá doendo. O Guadu é o fulanceiro. O Guadu, ele tem um barco de casa embaixo da mesa dele, na sala do chão, sabe o que é? Ele é castrado? Ele não tem, ele não é, como é que eu vou te dizer, cachorro, que nem tem cheiro de cachorro, descheio de um. A Thalisa castrou, então. Adotaram mais um, né? Gente, agora, né? Gira logo, tá logo. Então, a gente não vai me passar. Não, não vai me passar, porque aí não faz pequeno, não levanta a perna, né? Tá vendo? Agora, a gente ali adora muitos animais, né? Quem? Quem? Sim. Gente, cachorro, ele adora, né? É, gostou, vai ir, só vai, tem parecido. Então, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se eu pego essa aqui agora, ó. É a próxima. É a coisa mais querida do mundo. É a coisa mais querida do mundo. Não é, né, gente?